A quarentena intermitente já vem sendo aplicada em outros países, como Israel, Áustria e em algumas cidades dos Estados Unidos. No Brasil, o Espírito Santo adotou o fechamento do comércio em dias ímpares. Em Goiás, o modelo alternado de abertura e fechamento já está sendo praticado em Rio Verde, desde a confirmação de mais de 2 mil casos de Covid na cidade. Iniciamos a estratégia 14 por 14, 14 dias com o comércio fechado e 14 dias com o comércio aberto. No dia 8 de junho, o que nós tivemos foi um aumento da porcentagem do isolamento social subir do dia 8 de junho até o dia 21, batendo aí 48 a 54% de isolamento social. A parecida faz algo semelhante desde 8 de junho. A cidade foi dividida em 10 macrozonas. O comércio em cada uma delas fica fechado uma vez por semana, inclusive supermercados e postos de combustível. Nós ainda não temos dados suficientes para ver a eficiência dessa quarentena de 14, 14 na cidade de Rio Verde. Em Aparecida, eles fecham um pedaço da cidade uma vez por semana, enquanto o resto da cidade continua aberta. O que nós podemos ver, a partir dos dados de isolamento social, é que essa estratégia de fechar um pedaço da cidade, um único pedaço da cidade, uma única vez por semana, não tem tido sucesso em diminuir o índice de isolamento. Para a estratégia aqui funcionar, nos dias de isolamento, a taxa deve ser aquela do início da quarentena, em torno de 55%. E nos dias de relaxamento, o máximo seria como agora, em torno de 35%. Seguiríamos assim até setembro, podendo variar conforme a necessidade. Se de fato essa estratégia funcionar tão bem, lá por setembro, provavelmente a gente já não precisaria mais de 14, 14. Poderia ser talvez 14, 28. Então, essa não é uma estratégia permanente. Por estar algumas semanas atrás da Europa e da Ásia, o Brasil tem a oportunidade de acompanhar o que acontece nos outros países, antes de definir a melhor estratégia de reabertura. Na Alemanha e na China, a experiência mostrou que os casos voltaram a subir após a flexibilização. A conclusão que se chegou por lá é que até que se tenha uma vacina realmente eficiente e boa parte da população esteja imunizada, o isolamento será necessário. Se por questões econômicas não é possível fechar tudo por aqui, a sugestão, então, é intercalar períodos de lockdown com períodos de vida quase normal. Outra medida necessária é que o governo de Goiás monitore mais de perto os doentes. A ideia é que você alcance as pessoas que tiveram possível contato com alguém transmitindo e...